FELIZMENTE NEM TODOS OS URSOS SÃO GRANDES O BASTANTE PARA REPRESENTAR EM PERIGO. OLHA SÓ PRA VOCÊ! OLÁ, AMOR! VOCÊ É MARAVILHOSO! ESTOU BRINCANDO COM UM ANIMAL EXTRAORDINÁRIO! EU NUNCA PENSEI QUE UM DIA FARIA ISSO! OH, MEU DEUS, OLHA SÓ! ESTE É... O URSO MALAIO. ESTE AQUI É... AH, ISSO É MUITO GENTIL, PARE COM ISSO. EU SOU UM HOMEM CASADO, POR FAVOR. FALANDO SÉRIO, ESTE É UM FILHOTE DE QUATRO MESES. É UMA FÊMEA. E... OS URSOS MALAIO SÃO A MENOR ESPÉCIE DE URSO DO MUNDO. ELES SÓ PESAM ENTRE... ELES SÓ PESAM ENTRE CERCA DE... VINTE-SETTE E... CINQUENTA E QUATRO KILOS, TALVEZ UM POUCO MAIS. SE FOR UMA ESPÉCIME BEM GRANDE, EM PORTUGUÊS, ELE É CHAMADO... USSO DO SOL POR CAUSA DISTO. MOSTRE PARA ELES. MOSTRE PARA ELES, PORQUE ELES CHAMAM VOCÊ DE USSO DO SOL. ESTÁ VENDO O PESCOÇO DELE? É POR ISSO QUE TAMBÉM O CHAMAM DE USSO DO SOL. OUTRA COISA QUE É IMPORTANTE CITAR... HEH 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 HEH... ESTA MEIO CONSTIPADO... HEH 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 HEH... ESTÁ SE SENTIENDO MELHOR EU ESPERO. SEI, SEI, FOI TODA AQUELA FEIXOADA. Você está ouvindo esse som? Ouve esse som? Esse é um som que se pode encontrar entre todas as espécies de ursos, desde os ursos negros, os ursos malaios e os ursos polares. É um som de conforto. O som de um filhote interagindo com uma mãe que cuida dele. E eu vou dizer uma coisa, estou muito feliz por ter a chance de ver esse animal. Ai, de perto. Seu moleque, seu moleque, eu vou te pegar, molequinha, eu vou te pegar, molequinha. Os ursinhos são iguaizinhos às crianças humanas. São brincalhões e se distraem facilmente.